Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje eu trouxe Jiro Taniguchi, o diário do meu pai, um lançamento recente aqui da editora Pipaca e Nankin. Essa aqui é a confecável que eu sempre gosto de tirar para poder mexer mais fácil aqui. E olha só, o diário do meu pai parece um álbum de fotos. Ficou bem bonita essa composição que eles fizeram para a revista. Bem, Jiro Taniguchi é um autor que já vem sendo bastante publicado aqui no Brasil. Além de Guardiões do Louvre, Corônicas da Éria do Gelo, Valisa do Professor, Tem Homem que Passeia, Zorro no Inverno, Gourmet Solitário, Seton, Livro do Vento. Então ele passa, tem algumas publicações de ficção científica, tem algumas publicações mais para fantasia, que eu queria ir atrás desse Livro do Vento, por exemplo, Seton, que foi publicado aqui pela Panini, mas basicamente Jiro Taniguchi, ele é um autor do cotidiano. Ele traz histórias cotidianas, seja até os Guardiões do Louvre, sempre uma coisa mais fantasiosa sobre o próprio Museu do Louvre. Mas a Valisa do Professor, o Homem que Passeia, o Gourmet Solitário, são todas histórias bastante centradas numa pessoa e as suas relações com o mundo. O Diário do Meu Pai é isso. Ele vai trabalhar aqui sobre uma questão muito mundana, uma questão na verdade muito humana, que todo mundo passa por um certo... todo mundo passa pela mesma história. A gente nasce, nasce, cresce e morre em algum momento. E durante essa jornada que a gente tem aqui na Terra, a gente passa por arrependimentos, a gente passa por alegrias, tristezas. E esse Diário do Meu Pai vai contar a história de uma pessoa que se afastou de casa por uma mágoa que ele teve e volta depois que o pai morre. Volta para o velório dele, mesmo inicialmente meio a contragosto. E a gente vai acompanhar é o Haru. A gente vê ele aqui, na foto pequenininho. Aqui a foto da família, né? Haruko, o seu pai e a mãe. E ela... bem, o pai acaba de morrer e ele está morando há 15 anos, pelo menos em Tóquio, sem voltar para casa. E aí, no momento que ele volta para esse velório e reencontra a irmã que ficou nessa cidadezinha do interior, do oeste do Japão, que fica a beira-mar e tal, a gente começa a ter essas... a descobrir sobre a vida do protagonista. Por que que ele se isolou, foi embora para Tóquio e nunca mais voltou? Qual que é o motivo dele ter tanta mágoa do pai e agora ele perdeu o pai completamente? A gente não sabe exatamente se o pai era malvado com ele, tinha algum tipo de violência. Quantas coisas a gente pode pensar para essa separação? E, bem, aos poucos a gente vai passando. São 12 capítulos e nesses 12 capítulos a gente vai entendendo essas relações. A história, através das lembranças e das falas, ela vai se passar principalmente no passado, nessa recomposição da memória, que vai ser principalmente na década de 50 e depois vai acelerando. O protagonista era bastante novo quando ocorreu uma catástrofe na cidade, que foi um grande incêndio que acabou, olha só, esse grande incêndio acabou mudando para sempre a vida dele. Bem, o pai sempre trabalhava cortando cabelos, a gente tem uma relação, por estar muito próximo da Coreia também, a gente tem uma relação muito forte com o exército estadunidense, que ainda está no Japão, pós Segunda Guerra Mundial, mas que está nas suas... com bases para enfrentar a guerra que está acontecendo na Coreia também, nesse início da década de 50. Então a gente passa um pouco por isso e descobre um pouco de diferença entre o pai e a mãe. O pai sempre muito centrado no trabalho e a mãe que quer que tenha a vida familiar. E gostaria que o pai fosse mais presente no cotidiano da família, né, desses... da... dela mesmo, da esposa e dos dois filhos. Bem, existia um certo equilíbrio nessa relação, aqui é o momento que eles têm o primeiro cachorrinho deles, e existia um certo equilíbrio na relação familiar, onde existia o tempo do trabalho, mas também o tempo do lazer, o tempo de ficar em casa, até que houve esse grande incêndio. O incêndio foi em 52, é o grande incêndio de Totori. Ninguém sabe exatamente como que começou o fogo, mas ele foi completamente devastador. Assim, destruiu a casa, o trabalho dos... da família, né, do protagonista, mas foi muito mais. Destruiu praticamente toda a cidade. Só pra vocês terem noção aqui nessa imagem, mostrando que só sobrou o chão. Foi tudo... tudo queimado, tudo destruído. Aqui eles chegam a levantar. Foi muita sorte de ter apenas três mortos e dois feridos em estado grave. Mas foram 20 mil e 400 desabrigados nesse grande incêndio. Uma área de 163 hectares, pegando dois terços do perímetro urbano. Tem até um rio que passa no meio da cidade, mas o fogo era tão forte. E o vento, né, que foi um grande complicador, acabou pegando fogo dos dois lados do rio. O rio não adiantou tanto pra evitar que o fogo se alastrasse. Bem, esse grande incêndio, não existia... ninguém tinha seguro e essas coisas. Então, o pai começou a buscar o trabalho, trazer o trabalho dele pras ruas. Eles começam a morar no mesmo terreno, mas numa espécie de barraco que eles formam. E a mãe pede ajuda pro pai dela, pros sogros do pai do Yô, que é o protagonista. E esse pedido de empréstimo soou muito mal pro pai do protagonista da história. E ele se desdobrou pra trabalhar mais e mais e mais. Então, em determinado momento, já não existia mais espaço, tempo de descanso. O cara tava trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana, porque ele precisava do dinheiro pra pagar os sogros. E isso foi afastando cada vez mais ele da família, principalmente ele da mãe. Até que em determinado momento, a mãe do Yô acaba pedindo a separação. Ela vai embora com outra pessoa que ela encontrou o que não encontrava mais no próprio marido. Bem, toda essa trajetória, ela vai mostrar as mágoas que vão ficar no Yô e que vão fazer ele querer sair daquela criança. Que curtia, tava curtindo a vida só pra ser alguém que queria se afastar completamente dessa família. Começar do zero e ignorar qualquer coisa que existisse naquele local. Ignorar, esquecer o próprio passado. Bem, o que a gente acompanha é essa trajetória. É uma história bastante dramática, cheia de mágoas. Isso aí é intercalado, né? Esse passado, essa memória intercalada com os diálogos com a família que ele tem no momento do velório do pai. Encontrando a figura do pai e redescobrindo. Sabe, todo... Bem, a gente, no fim, a gente vive sozinho. Todos nós, por mais próximos, por maiores... As amizades que a gente tem, a própria família que a gente tem. Cada um de nós é um indivíduo que faz, interpreta o mundo através da própria percepção. Então, o Yô, ele vai vendo na figura do pai alguém que afastou a mãe. Alguém que destruiu a própria família e, por isso, ele não quer se aproximar mais. E, por isso, ele mesmo quer se afastar. Ele tem decepções com a mãe também. E, bem, o melhor a fazer é começar do zero. Mas a vida não é só aquela percepção que a gente tem. As outras pessoas que estão à nossa volta têm suas próprias percepções, sua própria vida, seus próprios entendimentos. E essas... O final, esse velório e o conhecimento e a conversa que tem entre os tios, a irmã, os sobrinhos, de pessoas que ficaram em Totori, que é a cidade, vai mostrar outras facetas do pai dele. Ele vai começar a conhecer um pai que ele não conhecia. Não porque o pai se escondia, mas porque cada um tem essas mágoas e essas próprias relações interferindo na nossa própria percepção. E, bem, é uma história bastante triste e bastante bonita sobre a reconstrução de um familiar depois da morte dele. A partir de agora, o Yo não tem mais como conversar com o pai. E esses arrependimentos de ter se afastado por tanto tempo vão mudar ele. Vão fazer com que ele tente perceber o que aconteceu e talvez até trazer ele de volta para a cidadezinha, para reatar os laços que ele tinha com o tio, com a irmã e com outras pessoas que ele acabou deixando. Isso aí é uma história que a gente não vai saber, mas a relação familiar e essa construção e reconstrução de um personagem é muito bem trabalhada pelo Jiro Tanikuchi nessa história. Além de contar a própria história dessa província do Japão que é afastada desse grande centro que é Tóquio ou Osaka ou qualquer outro grande centro do Japão que a gente acaba conhecendo de uma forma ou de outra. Enfim, o Diário do Pai é mais uma história do Jiro Tanikuchi de que a gente acaba entrando completamente na narrativa pelo drama, pelo drama, pelos acontecimentos, por todas as relações tão reais, humanas e no fim próximas que a gente acaba tendo nessa leitura. Enfim, gostei bastante. A arte também é aquela arte, o Jiro Tanikuchi tem um traço muito bonito, mas para o sêmen realista e tal, a gente tem uma mudança de... A passagem de tempo, a passagem dos tempos, ela é um pouco demarcada por algum detalhamento um pouco maior. Dá para perceber, ainda que seja bastante sutil as diferenças, é possível perceber a mudança do passado e do presente nessa construção narrativa. Enfim, gostei bastante. A própria apresentação que eu quis fazer da obra foi de uma forma um pouco mais livre, um pouco mais das percepções que eu tive da história. Ela vai lembrar, vai, aquelas obras mais melancólicas do Estúdio Ghibli. Então, bem, Diário do Meu Pai, vale bastante a pena, gostei bastante. É uma história dramática de cotidiano que pode acontecer com qualquer um de nós. Enfim, esse foi o Diário do Meu Pai. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente curta um vídeo, assina o canal, assina o canal, assina o Javado para o Facebook, me ensina no Instagram, na arroba para o Estugado. A gente fala sobre filmes e séries, tem o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon me ajuda bastante a trazer coisas novas, coisas diferentes, como esse mangá que eu apresentei para vocês agora. É isso, vou ficando por aqui. A gente se espera no próximo episódio. Comentem se vocês já leram o Jiru Taniguchi, gostam, não gostam. A gente conversa pelos comentários. Tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast de um dia, amigos meus. A gente conversa sobre filmes, séries e quadrinhos, com episódios atemporais, com várias recomendações. Procure o Spotify ou o Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. E tem também o arroba para o Estugado, onde eu falo sobre filmes e séries lá no Instagram. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.